E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DSS World AV8B NAD Ataque, AV8B NAD Ataque. Como o próprio título diz aí, vamos fazer um lançamento do AGM-65E. AGM-65E, vamos usar o DMT para visualizar o alvo, mas quem vai lançar o laser será o JTAC. No vídeo anterior, se não me engano, eu fiz um lançamento do E-2 usando o JTAC e eu travando o alvo e o JTAC travando o alvo. Agora vamos mudar o armamento, vamos usar o E, versão E, onde o JTAC que vai lançar o laser. Tecnicamente o míssil é parecido, mas tem essas moneclaturas de forma diferente. Nós usamos o POD, agora vamos usar o DMT para visualizar o alvo. Se você der uma olhada no manual do Shuk, o lançamento é simples. Por isso vamos entrar lá dentro da missão. Para executar o alvo. Eu já postei alguns vídeos aí ensinando os comandos. Por isso, vocês têm de frequentar o canal, pessoal. Senão fica difícil. Bora lá. Só conferir aqui. Beleza, bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da missão. O JTAC era para estar camuflado aqui, pessoal. É como eu sempre o digo. O JTAC é muito mal aproveitado aqui. Eles podiam dar um bonequinho animado para ele, para ele deitar, se camuflar. Mas o cara está aqui, em pé, debaixo de uma árvore, achando que está escondido. Fazer o quê, né? Está vendo o mouse aqui na tela? Eu estou apontando o nosso alvo também aqui. É aquele mesmo alvo. Só troquei ele de posição. Aí, olha os mancebos aí, ó. Estão em outra área do mapa aqui, ó. Dá para ver aí? Observe que aqui está cheio de árvores do lado, né? A não ser como é que o laser do Maverick vai fazer para resolver essa equação. Mas é aquele negócio. Você vira, piloto. Bora só fazer uma configuração rápida aqui. Mapa, mapa, traçado, automático. Bora lá, vamos decolar. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Está funcionando. Estravou. Acelerar. Vamos voar. Vamos voar. Let's fly. Subendo. Vamos por aí, ponte dois. Beleza Enquanto isso nós vamos falar no rádio Para ganhar tempo Vou só dar uma trimada aqui Vamos ver o que ele tem para nós hoje Alô Beleza, só eu subir um pouquinho aqui Código do laser 1688 APC de novo Olha o brief aqui, ó Vamos lá C-A-S Use 1 Enter Vamos trocar o waypoint para T1 Beleza, já está logo ali na frente Vamos dar esse aqui Já ligo o armamento Vamos continuar o rádio Vamos ter que usar o Maverick Já vou colocar o sensor lá no solo Código 1688 Já está em Standby Vamos continuar aqui Ok Beleza A próxima coisa que nós vamos pedir para ele é para ele ligar o laser lá Bora lá Bora lá Vamos subir um pouco para ver se a gente ganha um espaço Viu o que deu no vídeo anterior, né? Ele está à nossa direita aqui Aqui no rode, ó Olha lá E para variar tem uma nuvem em cima do ovo Olha aí, Goiás Vamos subir 26 milhas Só dar uma pausa aqui Não podia, mas vou ter de mostrar Nem preciso Eu já fiz isso no vídeo anterior, pessoal É... Esse aqui é o cage em cage E esse aqui é o DMT Copiou, é? Bora lá Opa Opa Vamos subir o máximo que der Vamos ver se a gente tem uma folga para o lançamento Esse tipo de sensor, quanto mais alto, melhor Quanto eu tenho de combustível? Ih, 6.9 Vamos subir para 15 Beleza Beleza Vamos manter aqui Vamos ligar o TMT Só dar uma trimada aqui Beleza Só visualizar ali Olha o cara lá É ele? É ele, sim Queijo ano Queijo ano Estamos a 17 Vamos chegar mais perto Só confirmar o negócio aqui Ah, não estou vendo nada Está debaixo das árvores Armamento pronto Vamos mandar ele ligar o laser Vai que trava daqui de cima, né? Não pegou Não pegou Não pegou Pegou Vou falar para ele o shot Ah lá, ó Pera aí Agora ele deu Enranja Mas deu 5.1, né? E eu só estou vendo Só um vulto lá Tô nem aí Se ele deu permissão Vou atirar Bora lá Lá vai Fogo E é o JTAC Que está apontando o laser lá A princípio deve chegar lá Então não tem de me preocupar Ele só vai confirmar para nós Pegou, 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 pegou Pegou, 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 pegou Na mosca É, bom lançamento Deixa eu dar uma olhada lá embaixo Olha lá E aquele ali respingou também, ó Eia Fazer o que, né? Lançamento do AGM-65E No modo DMT Deu para pegar aí, pessoal? Esquece de dar o joinha não, pessoal Não esquece de compartilhar o vídeo Sabe como é que é o YouTube? O YouTube não notifica ninguém, não Vocês têm de uma olhada lá Senão não recebe Valeu? Compartilha o vídeo aí, pessoal Valeu! Foi! E aí E aí